Quando a gente pensa numa história de amor, imaginamos duas pessoas apaixonadas que se encontram, se casam e formam uma família. Claro que vários fatores contribuem para que o casal possa viver esse amor. Hoje, vamos contar a história da dona Luzia e seu Jaime, que para viver o sonho do casamento, contaram com o apoio da Defensoria Pública de Roraima. Quem aí não tem um sonho de encontrar um grande amor? Como seu Jaime, de 82 anos, e a dona Luzia, de 75, esse sonho não é diferente. Os dois se conheceram por meio de amigos em comum, há pouco mais de um mês. Logo, começaram a namorar e, sem tempo a perder e, com amor de sobra, decidiram se casar. Para selar a União, eles buscaram o núcleo da Defensoria Pública no sul do estado, que organizou um casamento coletivo em Rorainópolis para 50 casais. Quando eu vi a oportunidade, que teve a oportunidade, conheci aquela pessoa aqui, aí eu digo, só Leny poderia fazer tudo isso para mim e é o que está acontecendo. Para mim, a melhor vida é a vida casada. Como estava casado duas vezes sem esposa, eu digo, eu queria a esposa do lado. E agora, aí com ela, o que aconteceu? Só se casar. E aí, nós estamos nesse propósito. Para o casamento acontecer, faltava uma certidão. Fui lá para lá para mandar pedir, diz que era 90 dias para vir, porque eu sou a viúva. Aí foi, diz que é 90 dias, aí ele deixa para ir, manda para cá que eu vou mandar para minha vizinha, que aí eu vou ajeitar para ver se é mais cedo. Eu estava me achando sozinha, depois podia achar um que desse certo e casasse. É maravilhoso, né? Diariamente, centenas de pessoas recorrem aos serviços jurídicos gratuitos da Defensoria Pública de Roraima. Além da capital, o órgão também tem unidades nos municípios do interior do estado, além dos serviços itinerantes. Todos os dias é dia aqui de casos diferentes, né? Então, tipo, nós temos também a participação com a Defensoria Itinerante na Justiça Itinerante. Lá nós temos a possibilidade de resolvermos conflitos e casos de pessoas que provavelmente não vão conseguir. Na Defensoria Itinerante que nós tivemos agora, no mês de maio, nós fomos para o Iramutã e lá na Água Fria nós atendemos um rapaz da comunidade indígena do Chuí, com 32 anos e não tinha certidão de nascimento. Tinha o papel da CESAI, que ele tinha nascido, aquele termo de nascido vivo, tinha o batistério da igreja, tinha o cartão de vacina, mas não tinha certidão de nascimento. Defensora Pública há 20 anos, Leni Rodrigues atua na área de conciliação familiar. Com uma participação mais efetiva e podendo sugerir soluções na resolução de pendências judiciais, é uma forma de fazer com que as partes envolvidas entrem em acordo. Nós fazemos um trabalho humanizado. Nós recebemos as pessoas que chegam às 5h30, 6h da manhã aqui no nosso núcleo e nós recebemos as pessoas para resolver o problema das pessoas o mais rápido possível. Nós trabalhamos muito com a mediação, com a conciliação. Nós queremos e lutamos pela paz na sociedade. A Defensoria Pública de Roraima foi criada em 2000 e atualmente possui 46 defensores. De janeiro a maio deste ano, só aqui na capital, mais de 50 mil atendimentos foram realizados. Numa parceria com a Assembleia Legislativa, foi instalado o núcleo da Defensoria Pública na Superintendência de Programas Especiais do Poder Legislativo, na zona oeste da capital. O local realiza conciliações e presta orientação jurídica. A gente principalmente atua muito na área da família. Ações de alimentos, pedido de pensão alimentícia, cumprimento de sentença, segunda via de registro, divórcio. São as áreas que a gente mais atua. Mas também tem outras demandas que a gente consegue atender. A Defensoria Pública é um meio de garantir que todos possam ter acesso à assistência jurídica, independente da renda familiar. Uma ferramenta para fazer valer o direito de todos os cidadãos. Ah, e lembra do seu Jaime e da Dona Luzia? O documento que eles aguardavam foi liberado. E logo, logo, os dois vão poder realizar o sonho do casamento. Afinal, não tem idade para o amor.